E é agora que Pedro e Cláudia sentem pela primeira vez o desconforto de não terem nada. Isto na minha cabeça tinha mais graça. Na minha também tinha mais um bocadinho. Até aí que é que a gente vai comer. Encomendamos uma pizza. A gente não tem telefone, moço, se eles levaram o telefone, não temos nada. Pois é. Só se fosses lá para a parcelaria, é que dizes ao senhor que é Thomas, não o sabes? É Thomas e vou assim todo mundo. E até parece que isso é um problema. O homem está cansado de te ver, não há a ideia de que tu vais a Irán e não aparecesse aqui sem roupa. Não sei qual é o problema. Como é que eu vou? Olha, escorrega, é isso. 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 Obrigado.